A gente vai criar o Poupa Tempo da Saúde. Vão ser 16 unidades por toda a cidade. Com várias salas, fazendo um exame atrás do outro. Ultrassom, ressonância, tomografia, endoscopia, exame do coração e tudo o que precisar. Sem falar nas consultas com especialistas, que a gente vai contratar no programa Mais Médicos e Especialidades. Tudo agendado, organizado e rápido, no padrão do Poupa Tempo que você já conhece.